Pega, pega e tira a mão, ok? Não chove. Olha para mim. Olha para ele. Para poder alimentar. Não podem passar a mão no ar do cara e me alimento. Vai, Nac. Vai, tira com a mão, com a boca do mesmo. Ele pega e volta para trás, ok? Vai tomar uma lambida. Que noz. Deus do céu, né? Deus do céu. Que noz. Calma aí, ela quer dar de novo, calma aí. Ele deu um blumpidão na minha cara.